Música Bom, deixa eu abrir a janela aqui E aí Renan, acorda Bora ver o que o pessoal mandaram aqui no comentário Não, pô, agora que eu tô na melhor posição É o que? Não tô entendendo não Melhor posição Peraí, deixa eu ver Ixi Bora ver o que o pessoal mandaram aqui nos comentários Nosso vídeo A gente tá desaparecido, ó Faz tempo Bora, agora tu vai Agora tu vai Vamos ver agora o que mandaram Nos comentários Aí depois corta o vídeo e apresenta, vai Música Bom pessoal, a gente postou um vídeo há 50 anos atrás Pra vocês mandarem as perguntas aqui Pra gente responder no RKV Ô, 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 como é que tá com... Não tem contar não Tem trilhão de inscritos Tô rica Música Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Música 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 O YouTube tá fazendo a cabeça das crianças, né gente Música Música Bom pessoal, a gente vai ver aqui as perguntas aqui Vamos responder E vocês, é... Olhem aí, tá? Então, é nóis Música 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 Olá, Marilene Pessoal, o Alde bugou o vídeo todo Por isso não respondemos sendo cego Meu Deus do céu, Alde foi uma merda Pessoal, o Alde bugou o vídeo todo